Fala seus paradaises, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje nós iremos falar de novo, né, dessa plataforma. Essa plataforma que eu acho que vai tomar o lugar da Steam, certo? Porque ela está trazendo diversos e diversos jogos plateforms pra gente. E nós sabemos que se pegar de começo ali, se você se empenhar um pouquinho, você pode tirar uma graninha. Se você realmente acreditar naquele projeto que ela trazer aqui para a plataforma, se você acreditar e levar ao longo do tempo e der certo, você pode tirar uma boa grana. Antes de mais nada, se você já curte esse assunto de Play to Learn, jogue para ganhar a peça. A vocês que não for inscrito, por favor, se inscreva e aquele gesto nobre da sua parte, onde ajuda demais aqui. O vídeo vai alcançar outras pessoas, deixa aquele joinha e vamos falar de um jogo bacana. E o jogo que ele está meio que similar a outro jogo que também aparentemente vai vir para esse mês da Wemix. Vamos dar uma olhadinha aqui na aba Anúncios e vamos notar duas coisas. O nome do jogo e o nome da empresa. O nome do jogo é Arkane M. É um jogo que já tem, assim como ela está fazendo com diversos jogos que já foram lançados, ela está trazendo para o mundo da Blockchain Games. Esse jogo, ele já está rodando. Se você vir aqui na Google Play, você já consegue baixar. Se você fazer aquela maracutaia do quê? De você usar uma VPN, usar algo do tipo para você burlar esse sistema, né? Vai utilizar a VPN do local que o jogo está disponível, vai baixar e vai conseguir jogar, certo? Então, esse daqui é o jogo que a Wemix está trazendo, certo? Qual plataforma que é? A MansonSoft é a detentora desse jogo, né? E nós iremos olhar que empresa que é essa, né? Então, aí, deixa eu só traduzir aqui para ficar o melhor entendimento, né? A MansonSoft é uma empresa de desenvolvimento de jogos estabelecida em 2004. Que, de fato, atualmente atende Ace Online, DK Online. Olha isso daqui, galera. Preston Tales. Então, assim, aparentemente, pode ser que nós teremos um Preston Tales NFT, onde você vai jogar um Preston Tales e realmente vai ser remunerado por estar jogando. Eu acredito aí que se realmente vir esse Play to Earn para a gente, né? Vai ser um estouro. Pode ter certeza que a internet vai parar, porque é um dos jogos aí que foi bastante jogado. Ele, Rose Online, temos aquele Fly também, que foi tudo quase na mesma época ali, que saiu, a maioria dos jogos saiu quase exatamente do mesmo modelo, né? Que nem eu falei para vocês, nós veremos o jogo hoje, né? Esse Arkane M. Ele é bem parecido com outro jogo que vai sair também da Wemix, né? Então, assim, Preston Tales, Rose Online, teve o Fly Online, teve mais, acho que mais dois jogos, agora eu não me recordo, saíram tudo quase na mesma época ali, bem parecido um jogo com o outro. Então, nós já estamos com os dois pés na água e, sim, o mundo da Blockchain Games, Jogue para Ganhar, já veio com tudo. Então, vamos lá dar uma olhadinha como que é esse Arkane M. Eu já deixei aqui um vídeo separadinho para vocês, ó. Vamos olhar a gameplay, ele é um jogo meio que bem parecido com o Diablo, né? Diablo 1 e Diablo 2, tinha essa mesma mecânica, né? Esse mesmo gráfico, se vocês notarem, tá, galera? É o mesmo esquema que o quê? E o Gang, tá? É aquele joguinho que você vai clicar, ele vai fazer as missões, vai ficar batendo no bichinho sozinho, aparentemente a mesma mecânica. O que vai mudar é o quê? O desenho dos bonecos, os bichos em geral. Muda só o gráfico de um para o outro, né? O desenho de um para o outro, certo? Então, basicamente, nós temos esse jogo aqui, ó. Vamos avançar aqui um pouquinho para vocês verem como que é a batalha. Vamos avançar aqui. Ó, ele vai ficar dando clique, clique, clique. Aquele joguinho que você vai clicar, vai clicar, vai ficar atacando automaticamente. Você vai clicar de novo. Ele vai fazer a missão, né? Ele vai para o lugar da missão, vai ficar matando o Bob. Se tiver que matar a mob, vai matar um boss. Se tiver que matar a boss, que nem aqui, ó. Aqui, ele pode o quê? Ele pode teleportar direto para a missão que é desejada. Ou ele pode, se ele clicar na quest, ele vai andando automaticamente. Mas se você clicar na botinha que tem a asinha ali, você teletransporta diretamente para lá. A mesma mecânica que nós temos em U-Gang, tá? A única diferença aqui, que nem eu falei para vocês, é somente o designer. Então, vamos olhar o outro jogo que eu falei com vocês, que também está vindo pela Wemix. Sim, está vindo pela Wemix. Qual que é? O Dark M. Se vocês notarem, galera, é basicamente o mesmo estilo de jogo, né? Você vai clicar, vai fazer missões. Então, assim, eu não sei como que vai funcionar o Play to World nos dois. Mas a mecânica dos dois é praticamente a mesma, né? Mas se você juntar o U-Gang, então é praticamente os três jogos têm a mesma mecânica. Onde você vai clicar para fazer algumas missões. Você vai clicar, ele vai andar até um determinado local para fazer a missão. Você vai fazer aquela missão no automático. Dá para você jogar manual? Sim, dá para jogar manual. Mas se vocês olharem aqui, já está no alto. Aqui do lado direito, tem a bolinha para você atacar automaticamente. Mas, se vocês olharem, os dois jogos é a mesma coisa. O que muda é o quê? O desenho, o bonequinho, o monstro, o mob. Então, aparentemente, nós teremos esses dois jogos já aqui na Wemix. Que nem eu falei para vocês, aqui na Wemix. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui na Wemix, eu acho que já tem o Dark M. Não, eles tiraram. Mas tinha aqui o Dark M também. Que é o que está mais próximo de vir. Então, assim, nós temos que ficar de olho aí nessa plataforma. Eu acredito que a Wemix, ela vem trabalhando aí. Realmente, ela me surpreendeu de um jeito que... Galera, temos que pegar vários e vários jogos. Porque vocês sabem que MMORPG tem que focar esse jogo. Por mais que você jogue muito no começo. Depois, você só fica fazendo as quests ali. O pano, uma coisinha ou outra. Mas, esses jogos, eles tendem a ficar um pouquinho enjoado. Então, assim, é igual lá no vídeo do Icarus Online. Eu falei para vocês. Agora, todos os jogos que nós jogamos realmente está vindo para o mundo da Blockchain Games. Está vindo para o Play to Earn, NFT. Alguns vai vir só tokenizado. O que seria isso? Nós teremos só moeda. O jogo, ele não vai ter NFT. Alguns vai ter NFTs e não vai ter tokenização. E outros, vai ter os dois juntos. O Mirfor, ele começou tokenizado. Depois, passou a ter NFT. Agora, ele tem os dois. Ele é tanto tokenizado quanto tem NFTs ali para você comprar e vender. E o GANG? Atualmente, nós temos o quê? Somente token. Então, você só pode farmar o token e vender na wallet ali e tudo mais. GANG, SHIP, BATTLE. Também só é token. Aparentemente, não temos NFTs dentro do jogo ainda. Esses jogos, nós temos que esperar lançar. Não tem site, não tem data ainda, tá galera? Simplesmente, a UEMIX soltou nota dessa parceria. Onde as duas empresas estão trazendo jogos para o mundo da Blockchain Games. Jogar para ganhar. Play to Earn, né? Vai ser dois jogos exatamente a mesma coisa. Então, você consegue entrar nos dois jogos ali. Criar uma conta em cada um. Fazer um pouquinho de grana. E estar investindo, até mesmo reinvestindo nos projetos que vocês acreditam. Ou simplesmente guardando dinheiro. Ou simplesmente gastando. Fica a critério de vocês, certo? Então, é isso galera. Mais um vídeo aí. Trazendo um jogo da UEMIX. Mais um jogo da UEMIX. Que eu acredito que pode ser que venha a dar bom. Certo? Não quer dizer que é certeza. Mas, todos os jogos que ela trouxe. Pelo menos, de começo, deu dinheiro. Então, é isso. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você. Não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal. Por favor, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.